Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, meu amigo fiel, Deus de Namã, Deus de Eliseu, Deus que cura e Deus que trabalha nos corações leprosos. Jesus, vê-se em nós, Senhor, algum caminho mau e guia-nos, Pai, pelos Teus caminhos eternos. Deus que tem um bálsamo, o remédio, a cura para as nossas feridas. Deus amado e Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Muitos estão aqui ligadinhos nessa programação, dizendo, Senhor, me quebra. Quebra, Senhor Deus, o meu orgulho, a minha soberba, quebra, Senhor Deus. Porque eu acho que todos têm que cumprir as minhas ordens, mas eu não quero cumprir as Tuas. Mostra-me a Tua vontade, Senhor. Mostra-me, Senhor Deus, os Teus caminhos. Revela-me, Senhor Deus, as Tuas veredas. Ah, Senhor Deus. Algumas vezes não sabemos pedir, pedimos errado. Determinamos, Senhor, como Tu deves agir. Como se Tu estivesse submisso a nós. Como se nós fôssemos orientadores do milagre. Como se nós dissessemos assim, Deus, vá por esse caminho aqui, Deus. Porque é o melhor. Ah, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque fazemos isso e nem percebemos, Senhor, algumas vezes. Nós dizemos assim, Deus, Deus faça, Deus. Até o dia 31 desse mês, Tu irás fazer, Deus. E aí a gente se frustra, quando a gente percebe que o Senhor não está submisso a nós. E aí a gente acha que nos faltou a fé, quando nos faltou sabedoria, Pai. Sabedoria para dizer, Pai, cumpra-se a Tua vontade e não a minha. Faz o Teu querer e não o meu. Falta-nos sabedoria, meu Pai, para entregar nas Tuas mãos e parar de dizer a Ti o que é melhor para nós. Te peço, concede-nos uma porção de sabedoria no dia de hoje, Pai. Quantas pessoas estão me ouvindo e estão agora começando a mudar o Seu entendimento acerca de algo na Sua vida. Porque se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Se o Senhor não quiser abrir a porta, o Senhor não abre. Se o Senhor não quiser mostrar o caminho, o Senhor não mostra. Se o Senhor não quiser dar um sopro, o Senhor não dá. É se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor assim o faz. Ah, meu Pai. Então, eu te peço. Ensina-nos a confiar mais no Teu querer, no Teu amor. E nas Tuas decisões, meu Pai. Olha para cada um de nós. Olha para cada um de nós, meu Pai, nesta manhã. E vai arrancando tudo o que é mal. Tudo o que desagrada o Teu coração. Tudo o que entristece o Teu Santo Espírito, ó Deus. E que há em mim, no dia de hoje, nesta manhã de segunda-feira, ó Pai. Arranca! Quebra, Senhor! Desfaz, meu Deus! Ajuda-nos, Pai, a estarmos mais perto de Ti, para conhecer melhor a Tua vontade. Ó Senhor, tira de mim o meu egoísmo. Sim, Senhor Deus, enquanto eu oro, o Teu povo diz amém. Amém! Tira de mim, Senhor Deus, a minha prepotência. Está soberba, Pai, tira! Tira de mim, meu Pai. Esse desejo de comandar, de dar ordens e não querer cumprir as Tuas. Arranca, Senhor! Arranca, meu Deus! Arranca, Senhor, esse orgulho terrível. Eita, Deus! Oh Pai! Torna-nos mais humildes, Senhor, ainda que preciso, se for preciso, passarmos quarenta anos peregrinando no deserto. Leva-nos, Senhor Deus, leva-nos, Senhor Deus, a caminhar na areia quente no deserto. Eu sei que talvez muitos nem irão dizer amém, enquanto eu faço essa oração, meu Pai. Mas, assim o faço, pela fé, se for preciso, Senhor Deus, leva-nos a pisar na areia do deserto. Leva-nos, Senhor Deus, pisar na areia de serpentes e escorpiões, no sol escaldante de dia e do frio intenso à noite. Leva-nos, Senhor, a passar fome e sede algumas vezes, mas também sermos surpreendidos com pão do céu e água da rocha. Leva-nos, Senhor Deus. Como diz aquela canção da harpa cristã, mais perto quero estar, meu Deus de Ti, ainda que seja a dor. Nós cantamos, Senhor Deus, e nem percebemos. Nem percebemos, Senhor Deus, a grandiosidade do que estamos cantando e a gravidade também do que estamos falando. Eu estou dizendo que ainda que seja a dor, leva-me mais perto, que me una a Ti. Estamos dizendo, Pai, se é para doer, que doa, mas que eu esteja mais perto. Se é para sofrer, que eu sofra, mas traga-me para mais perto de Ti, Senhor. Paizinho bendito, Deus amado, Deus de amor, Deus de paz. Oh, Senhor. Conduz-nos, ó Pai, nos conduz, ó Pai, em mais proximidade, em mais intimidade. Pois sozinhos nós não iremos conseguir, bom Deus. Pai amado, Deus bendito, nós só temos a Te agradecer, Senhor. Só temos a Te agradecer, Te louvar e exaltar Teu santo nome. Agradecer por cada um dos que estão aqui, Senhor, e que estão fazendo os seus pedidos a Ti. Quantas dores, Senhor. Quantas dores, meu Deus. Quantas situações complicadas, quantos casamentos difíceis, que estão por um fio, Senhor. Quantas mulheres que estão agora chorando por dentro, que nem tem lágrimas mais para chorar. Estão chorando por dentro, pedindo a Ti, Senhor, restaura o meu casamento. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de mim, do meu esposo, da minha família, Senhor. Trabalha por elas, trabalha por eles, Senhor. Trabalha por esta família. Não deixe, Senhor Deus, esta família ser destruída. Não permita, meu Pai, que o inimigo vença esta batalha. Em nome de Jesus, eu estou orando aqui, Senhor Deus, crendo no Teu agir, Pai. Quantas famílias perderam batalhas, mas não perderam a guerra. Quantas pessoas, Senhor Deus, desistiram. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã ainda a oportunidade de se levantar, de se erguer e de retornar. Quantos abandonaram o Seu ministério, Senhor. E estão agora ouvindo esta oração. Quantos já foram tremendamente usados por Ti e agora, Senhor Deus, estão encostados. Guardaram a Sua harpa. Desprezaram as ferramentas que Tu destes. E estão agora, Senhor meu Deus, vivendo uma vida, uma vida completamente distante daquilo que o Senhor sonhou. Quantos que me ouvem agora e que sabem dos seus talentos, que sabem, Senhor Deus, de tudo que o Senhor entregou a ela, a Ele. Mas agora, escolheram viver uma vida, uma vida de pecado, uma vida de aventura, ou apenas uma vida, uma vida parada, uma vida infrutífera. Ó Deus, quebra esse coração nessa manhã, meu Pai, sacode. Sim, Senhor Deus, faz ela despertar desse sono espiritual. Sim, meu Pai, dá uma sacudida. Ela hoje vai passar o dia, passar o dia sendo atormentada, Senhor Deus, pelos seus próprios pensamentos. Ó Deus, sim, meu Pai, porque ela não pode continuar desse jeito, Ele não pode continuar desta forma, vivendo a vida que ela escolheu para viver, que Ele decidiu viver. Esse coração leproso não pode continuar ferido. Esse coração precisa ir até o Rio Jordão e mergulhar, e mergulhar nas águas lamacentas do Rio Jordão. E se despir de toda aquela armadura, do orgulho, da soberba, da prepotência, de achar que sabe o que é melhor, de decidir por si mesmo. Ó meu Pai, Espírito Santo, bombardece o coração no dia de hoje. Sim, Senhor Deus, bate nesta porta. Lembra a ela, meu Pai, lembra a Ele quem Tu és e o que Tu determinaste para Ele e para ela. Caminhos de paz e não de mal, caminho de luz e não de escuridão. Caminho de uma vida sólida, firmada e não caminho de aventuras. Se Namã decidir viver com a lepra, se Namã decidir deixar essa doença evoluir, quem decidiu foi ele. Ah, mas se Namã decidir obedecer a ordem de Eliseu e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele vai sair curado, sarado, com a pele limpa, como a de uma criança. Ó Deus, eu creio em nome de Jesus e nesta manhã, Senhor Deus, eu digo para Ti, ajuda-me a mergulhar. Ajuda-me, Senhor Deus, a me despir do meu eu, a me despir da minha armadura, a me despir, Senhor Deus, daquilo que me esconde perante a sociedade, das minhas falhas, dos meus defeitos. Sim, Senhor Deus, me ajuda. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, trabalha lá dentro, Senhor Deus. Porque primeiramente, Tu trabalhasse lá dentro de Namã, para depois o Senhor trabalhar por fora. Quando o Senhor mudou aquele coração, quando o Senhor mudou aquela mente, Ele foi até o Rio Jordão, mergulhou e Ele saiu um novo homem. Pai, tem tanta coisa que precisa ser transformada aqui dentro, Senhor Deus. Eu gostaria que você que está orando comigo, numa atitude de fé nesta manhã, colocasse a sua mão na sua mente, colocasse a sua mão aí na sua cabeça e dissesse, transforma-me, Senhor, transforma a minha mente, meu Pai. Me ajuda a pensar em conformidade à Tua vontade. Me ajuda, Senhor Deus, a entender o que é certo e o que é errado. E quando eu não entender o que é certo e o que é errado, meu Pai, ajuda-me a fazer o que é correto. Ainda que eu não entenda algumas vezes, abre a minha mente e dá-me sabedoria. Coloque a mão no seu coração agora nesta manhã. Numa atitude de fé, diga, Senhor, transforma-me. Transforma minhas emoções, meu Pai, a minha impulsividade, Senhor Deus. Torna-me uma pessoa equilibrada. Equilibrada emocionalmente, ó Deus. Sim, Senhor Deus, não me deixa sentir o que eu quero sentir. Pai, ajuda-me a me conter. Quando as minhas emoções florescem, afloram de uma maneira a me controlar, Pai. Ajuda-me a me conter, Senhor Deus. A Tua palavra nos diz, enganoso é o coração do homem, quem, pois, o conhecerá. Oh, coração desgraçado. Sim, Senhor Deus, essa é a palavra mais adequada, enganoso. Ele mente. Ele atrapalha a minha caminhada, Senhor Deus. Eu não quero ser guiada pela emoção. O Teu povo agora está orando e dizendo, eu não quero ser guiado pela emoção, Senhor Deus, mas pela Tua palavra. Firma os nossos passos na rocha, Pai. Aleluia. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh. E nessa oração, Pai, de arrependimento, de quebrantamento, ajuda-nos a sermos mais humildes, humildes para contigo, para aceitar a Tua vontade, não ficar determinando ao Senhor o que o Senhor tem que fazer, porque é assim que a gente faz algumas vezes e nem percebe. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos humildes também com as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, Senhor Deus. Ajuda-nos a lavarmos os pés dos nossos irmãos, das pessoas que estão conosco, que convivem conosco, a servir, Pai. Ensina-nos a servir, Pai. Só queremos ser servidos. Ajuda-nos a servir, oh Deus. Deus, o Senhor nos deu duas mãos para servir. Possamos aprender a perguntar o que é que eu posso fazer por você, onde eu posso te servir, como eu posso te ajudar. Eu sei, Pai, que nem sempre, ou quase nunca, nós conseguiremos suprir todas as necessidades de todo mundo. Não conseguimos fazer isso nem conosco mesmo, nem com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido, com as nossas esposas. Mas, Deus, ajuda-nos a colocarmos-nos à disposição, Senhor Deus, para podermos fazer o que a gente pode fazer. Pai, essa é a minha oração nesta manhã. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso Brasil. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoa os nossos governantes. Dá sabedoria, Senhor Deus. Sabedoria. Peço por mim, meu Pai, eu que represento uma grande parcela dos que Te servem e que Te amam. Dá-me sabedoria, Pai. Sabedoria para esta semana. Sabedoria. Para colocar, Senhor Deus, em prática aquilo que está no Teu coração e não no meu. Abençoa cada mãe, cada pai, cada filho. Cada pedido de oração, meu Pai, que aqui chegou. E os que chegaram em secreto. Estão nas Tuas mãos, meu Pai. Eu finalizo esta oração te agradecendo por tudo. Por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém.